E aí, o que aconteceu? Fala! Depois ele me confessou. Não conseguia tirar os olhos do meu cabelo. Não, você não sabe. Ele jogou o celular dele dentro do meu carro. Um fio de cabelo leva pelo menos três anos até ficar comprido. Nesse tempo, ele sofre muitas agressões. Por isso, ele da Hair Institute criou o novo seda com DNA vegetal, que restaura profundamente o cabelo comprido, devolvendo todo o seu brilho e vitalidade. Vai, conta mais! Novo seda DNA vegetal. Muito mais vida pro seu cabelo comprido. Obrigado.